Quantas vezes você quis mudar, todo esse cenário de hipocrisia Quantas vezes você quis chorar, vendo tanta miséria e tanta injustiça Você pensa então, é a minha nação, o que eu posso fazer pra mudar a situação Essa situação Pedem nosso voto em nome de um Brasil diferente Temos que saber quem representa bem a gente Fora a politicagem, fora a maracutaia, fora a corrupção Eu vou fazer meu papel de cidadão E se tem 16, chegou a sua vez Tá na hora de saber se fez ou se não fez Esse também é seu direito Vamos lá Brasil, vamos votar consciente Até a nossa tecnologia é diferente Mais pra frente Vamos fazer diferente Vota Brasil Vamos votar consciente Vota Brasil Vamos fazer diferente Vota Brasil Vamos votar consciente Vota Brasil Vota Brasil Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Vota Brasil Vota Brasil Diferente.